Muito bem, muito bem. Olá, pessoas. Eu sou o Paulo Coy. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui de volta com Moonlighter. E vou fazer o seguinte. Vamos experimentar a lança, vai. Vamos experimentar a lança. Move rápido. Vamos lá. Cadê? Vamos tirar o espadão. E colocar a lança. Vamos guardar o espadão. Vai aqui, né? Sabe por que eu estou com esse negócio da lança? Por conta da área de... Do hitbox da lança. Porque se for igual o da vassoura, meu amigo, aí a gente está com uma certa vantagem no rolê, entendeu? Vamos guardar isso aqui. Muito importante. Vamos guardar esse rapaz também. Esse cara aqui está meio confuso à venda. Eu vou guardar esses caras aqui também. Porque pode ser que me sirva depois. Para fazer as possíveis melhorias no futuro. E a gente já tem esse rolê aqui que é uma talhadeira golem. Vai servir para os novos itens que a gente quer fazer. Vamos lá. Vamos começar a montar a nossa lojinha. Lembrando que o óculos está com a setinha para cima. Eu acho que essa setinha para cima significa vender mais caro. Vamos ver se é isso mesmo. Dito isto... Vamos botar vender mais caro aqui também. E o resto é resto, né? Você... Você... Caraca. Setinha para cima também? Bota 400. Vai que é isso mesmo que eu estou... Vamos ver se eu estou entendendo o recado. Ok. Espadinha foi. Oclinhos. Achou ruim. Preço mais alto. Então vamos descer aqui para 100 de novo. E vamos ver o que a galera vai falar. Hum... Eu acho que então é para descer o preço? É isso, produção? Caraca. O tecido está caro, hein? Ok. Vamos voltar para 100? E provavelmente eu não vou conseguir vender isso aqui também por... 400. Volta para 300. Aí. Oclinho. Setinha para cima. Troquezinho ali. Tudo certo. Produce. Ou será que significa que são produtos que estão em alta? Que a galera quer consumir? E aí produtos que estão em baixa? Tá ligado? Aquela coisa do... Oferta e oferta. 200 mangos? Estou vendo isso aqui. É 200 mangos? Tá bom. Eita! Achou uma pechincha. O preço é perfeito? Eu não entendi. Gostou, minha senhora? Bora fechar. Bora fechar. Chega. Conseguiu fazer uma quantidade boa de... 5 mil dinheiros. É muito dinheiro. Vamos esvaziar a bag. Esqueci de vender esse rolê aqui, ó. Essas partes de cima aqui. Na próxima a gente... A gente vende. Vai fazer muito dinheiro amanhã, hein? Vamos lá. Vamos de lança. Eu vou falar... E aí... A gente vai! Eu vou... Tá daqui ali, computador Chato Ah, caralho É, o bom da lança é que ele mantém uma distância É o controle de área, né Literalmente Ah, não Ai, perdi Matei o defunto que já tava morto Uh, tem coisa Peraí, tá brilhando o cara aqui Preciso de cristais poderosos Para encantar a minha arma Mas parece ser difícil De achar Parece que não estão nas arcas Olha aí Achei um defunto Bati no defunto e achei informação Merda Ih, caramba Vamos ver, hein Ah, moleque Deu O problema é o Hitbox Mas aí A gente tá aqui Tudo programado e Agora é só eu e você, bebê Man Man A lança está me servindo bem. 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 Eu pensei que não tinha combo. Eu pensei que ela estava travada. Isso aqui é mímico. Estou falando? Caraca. Só mais uma. Só mais uma. É, tomei umas porradinhas aí. Estou com uma poção de vida extra. Estou pensando se eu uso ou não. Bom, se eu precisar, eu uso. Vamos embora. Não. Não. Estou apertando um milhão de botão errado, galera. Fiquei nervoso. Sério, meu. Sério, meu. Esse bicho é meio chato. Agora, esse maguinho é mais tranquilo. É só você ficar atrás dele. Só que o problema é esse cenário. Cheio de buraco para cair. Ok. Caraca, eu tomei duas poções sem querer, velho. Duas não. Três, que eu estava com cinco. Apertando um monte de botão aqui do controle desesperado. Olha só o que dropou. Olha só o que dropou. Esse item serve para upgrade de armas novas. Vamos lá. Vamos lá. Vamos com calma. Está tudo sobre o controle. Opa. História nova. História do segundo andar. Vamos ver o que vai rolar aqui. São como mariposas. Ah, ele repete a história do primeiro andar também. Tem a passage do primeira. Valeu. A share. Opa. Sonho. Tá sobre todo. Vamos lá. Como mexa? Calma, 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 calma Sust Tomei uma espadada sem querer, querendo Eu tenho que mandar o range relativamente perto Pra poder dar o combo da lança Não, não entra E não tinha nada aqui, né? Vamos lá Fatiou, passou Ih, o bom voando Aí, fudeu Esse aí já era O Andropo, uma poção Um item De construir armas novas Calma, calma, calma Não, eu caí Pô, mas a gente vai conseguir fazer um monte de poção quando a gente voltar Minha pra cá Deixa de bobagem Caraca, eu tomei muito dano aqui nessa sala Olha o meu HP como é que tá Não posso perder aqui de jeito nenhum Vamos pra floresta Cuidado, inclusive Tô pensando se eu tomo poção ou não Uh, ah não Vou embora Ficou muito embaçado Eu tinha pegado muito 44 inimigos Ficou muito embaçado Eu já tinha muito inimigo E aí veio a parada de cuspir Pô, ele fica parecendo o segundo andar Vai ser complicado, véi Entendi que é mais uma mecânica do jogo Pra deixar ele mais dinâmico Jogo dinâmico Mas Caraca, véi Vamos lá Deixa eu já colocar algumas coisas aqui pra vender Opa, você volta É isso aí? É isso aí Deixa eu guardar alguns itens aqui Importantes Primeiro você Depois Você, bonitão Que é diferentão Mais um desse aqui O resto tá de boa Vou guardar isso aqui Ou não Você não Dá pra vir pra cá Dá pra gente colocar pra vender Você Você eu guardo E você eu posso colocar pra vender Apesar de não saber o seu preço Ó A lança O desenrolo Foi melhor, hein E aí é o seguinte Já vou tirar aqui da conta Vou tirar você, amigo Cadê? X E aí a lança Eu vou botar a lança com efeito Ou a lança Uh, a gente já pode fazer essa Só precisava de um Então vamos melhorar a lança 50 de dano A lança vai causar o dano Do espadão, eu acho Não Muito mais Ele fez um upgrade na minha lança Ele não Vendeu a minha lança E Agora, meu amigo Eu já poderia fazer Aqui Tá muito fácil pra fazer o upgrade agora, hein Porque agora que eu tô com aquela Aquele rabinli Aquele rabichinho Dá pra gente fazer o Deixa eu ver de armadura, velho Deixa eu mudar pra cá Não, eles já são itens muito loucos, cara Ó Pra gente pular Pra É só 10 pontos De vida a mais Não vale a pena, não É melhor a gente Evoluir o Esse upgrade aqui, ó Mas aí é outro rolê Deixa eu ver Deixa eu ver aqui agora O que a gente pode trazer pra vender, né Cara, eu vou botar pra vender essa merda aqui E que se dane o mundo, cara Esses caras aqui também É porque meu bolo tá começando a ficar cheio também Sacou? Antes de ir pra masmorra Eu tenho que passar lá no ferreiro Pra poder tirar algumas coisas que eu deixei no No modo É alguma coisa Ah, vou pegar esse livro aqui pra vender também E vou fazer mais poções Tão chegando, gente bonita Ele tá quase lá, hein O livro eu não faço ideia de qual é o preço, não O livro a gente bota 3 mil e vai baixando, né Cara, eu não sei se isso é bom ou ruim Vamos lá Vamos botar essa espadinha aqui Esse treco Você E o livro Três mangos Só não comprar Se achar ruim, não compra Simples assim Ó Achou ruim? Mas não reclamou muito, não Aqui dá pra gente fazer um Uma reduçãozinha de 2.500 Caraca, o livro parece que esse livro é bom, hein Isso é edição de colecionador Ó Não curtiu o preço Desse rolê Não tem como baixar mais Comprou o livro por 2.500 Caraca, meu irmão Poderia 2.700 agora, meu amigo No mínimo Ah, tá 20 mangos isso aqui Ah, tá 20 mangos isso aqui Baixo Acho que é baixa lucratividade isso aqui Eu vou parar de vender cascalho Eu acho que esse lance do baixo É baixa lucratividade Essa bolota aqui não vende não, hein, amigo Cuidado Quer dizer, se eu botar um negócio desse pra vender agora Vou vender por 1 milhão de dólares Porque É da floresta Ih, achou ruim o preço do Caraca, da vinha, brother Quis nem comprar, não vou... Tô não vendo Ó, 7 mangos o cara achou ruim Eu nem sei pra que serve essa parada Bota essas boladas aqui E depois fecha a loja Quer dizer, termino de vender as coisas, né Ó lá, ó, 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 ó Beleza Quase 20 mil dinheiros Cara, essa parte do jogo Ela é muito legal E aí, GG Tchau, gente 19 mil dinheiros Ok Poção Vamos fazer poção E vamos Mudar o foco Do lista de desejo E dá uma olhada nos encantamentos também, né Nove poções Ótimo Ótimo Deixa eu ver os encantamentos Como é que funciona Ela encanta armas E armaduras Caceta Ela utiliza os cristais vermelhos, cara Pra fazer isso Opa Agora, meu irmão Cristal vermelho Nó E não dá pra colocar como... Como... Tá, beleza Eu não vou mais vender cristal vermelho Porque agora que eu tô vendo aqui Melhora muito os status dos meus itens Muito Não é pouco não Melhora muito o status dos meus itens E aqui é o seguinte Meu brother Deixa eu ver Com você O que é que eu quero aqui Do que é simples Acho que nada aqui Aqui também Já foi Talvez Eu quisesse fazer um upgrade Mas acho que eu tô tão... Tô tão de boa com a lança Eu vou botar esse aqui, ó Vou botar esse E o arco meio que já tá ativado também Porque eu não sei se eu vou usar o arco É o arco e a lança, querido Meio que tem a mesma propriedade Que é um ataque frontal Então... Dificilmente eu devo utilizar os dois ao mesmo tempo Opa! Volta! Vocês viram, né? O inventário lotado Ainda bem que eu não entrei na masmorra Calma Você não Nem você E vamos nessa Sabe o que me incomoda nesse jogo? Real, real mesmo É... O dash ser no gatilho E não ser no botão de... No arco Normalmente Jogo de ação De combatezinho desse tipo Esse aqui Você tem o X e o Y Né? Ataque forte Ataque fraco Ataque forte Ataque fraco Ataque forte O A pula Ou dash Ou B dash A gente nem usa o B direito aqui E aí isso me... Deixa um pouco... Desgostoso com o jogo Uh! Hit kill! É hit kill agora, bebê Não! Uh! Cara, besteira Mas mudou muito Quase pega Rapaz Rapaz Esse upgrade na lança Mudou, hein? Que caí sem querer No lugar Ah, já tá aberto Não, não tá aberto Abri Fechar então, né? Seja algo que tava aqui Eu já peguei Ou não Também, né? Voltei sem querer Taca muito bicho aqui, véi Tem que deixar todo mundo Enfileirado Apontar pra baixo E bater E bater Nossa! Mistério Deixa eu só ver aqui Deixa eu só ver aqui Então... Tá Isso aqui eu já conheço Show Então subiu, né? Beleza Tá poderoso, menino Cara Esse tipo de jogo Funciona assim Você vai jogando Vai ficando forte Vai jogando Vai ficando forte Até ficar assim Estrão E passear pelo jogo Vai ficando forte Jason Vlnh 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora, meu amigo, tô embrasadíssimo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá Olha só um apontando pro outro Destrói a maldição de item na direção mostrada Maldição de item seria isso aqui? Item permanece oculto Bom, se for, então Eu quero saber o que é que tem aí Então vamos lá Primeiro, isso aqui, né, amigo Paciência Venha pra cá Você sai, perdeu É, pode até ficar aqui em vez de Aí, cara Olha eu fazendo merda Então, e o outro? Qual é a luzinha aqui? Qual é o caso? Destrói a maldição no item na direção mostrada Como no colocado, tá Então, você, little baby Vai pra lá Não, peraí Me ajude a te ajudar Por que se separaram? Por que vocês não ficam mais juntos? Inferno, cara Que isso? Vou ter que gastar o... De novo Não tem como fundir Não dá, não dá mais pra... é, me lasquei Vem pra cá você Você eu pego E venho pra cá E aí descubro que esse cara é isso Certo? Você volta pra lá Você também E aí você Vem pra cá Vai pra lá Provavelmente é a mesma coisa, né Já que eram itens iguais Então Uft Exatamente Segue o baba Nossa Aperta o botão errado Tá A culpa é de direção errada, viu O meu consagrado Vamos lá Show Quase cair Tô confiante Tô confiante Desenho da dungeon Ah, tá Aquela queda ali É quando eu matar o boys, hein Nossa senhora Tá ficando Esticado Pra caceta Isso aqui, hein Droga Não, 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 não Tá acontecendo muita coisa Ai, o último golpe Pensei que eu não ia conseguir Hum Vamos lá De novo, hein Vamos destruir Você Tem que ter um atalho Mais rápido Pra ir direto Aqui pro espelho, hein Deixa eu ver O que mais eu posso destruir 150 Eu não vou destruir Um item de 150 Agora Você ocupa dois espaços Só, meu amigo Você não pode ficar aqui, não É, não pode, não Hum Você tá vendendo a 100 Isso aqui eu vendo a quanto, meu brother? Não faço ideia Você 300 Bem Ah, acho que vai ficar pro Ah Putz, grila E ainda tem mais coisa Vamos descobrir o que é isso aqui Ah, não Calma, 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 calma Fiz errado Normal Ah Ah Uf Isso Opa Esse item aqui é caro Esse aí é 200 mangos, amigo Pode voltar Vem você Ah, acho que eu vou abrir mão do Isso aqui, ó Spyglass Não Não Não, não, não Volta, 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 volta Volta Calma, calma, calma Calma É, pode ser Não, porque Aqui Você pode vir pra cá Nossa, tem isso aqui também, velho Ah, eu tenho que descobrir qual é o preço dessas paradas aqui 300 conto 150 Não sei 100 Esse aqui eu tô vendendo por 200 É, meu amigo, você é o mais barato de todos Esse jarrinho aqui tá saindo por 100 também Então, tchau, jarrinho Isso aqui eu tô vendendo por quanto? Por 100 Volta 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 você E ainda tá apertado Ainda tá bem apertado Ah, sabe qual é o problema? Beleza, vou enfrentar o boss agora, certo? Ah, vou ter que destruir praticamente o meu inventário inteiro Vou tomar um banho inacreditável Se eu derrotar o boss Eu vou ter que destruir todo o meu inventário pra poder pegar o drop dele Que não é o boss agora, inclusive, né? Como descobrimos Ah, não Ai, ui É agora Eu acho que já entendi qual é o lance do Eu acho que a gente não pode ficar muito tempo dentro da masmorra Eu acho que o bairro é o nosso Partiu, partiu, partiu! Morri! Ah, cara, velho. Não acredito, mano. O que me atrapalhou foi o... Aquele negócio fantasma lá. Não sei por que ele apareceu. Eu acho que a gente não pode ficar muito tempo na masmorra. Por isso que ele apareceu. Porque não faz sentido. E eu não peguei o livro. É, vamos lá. Eu vou aproveitar e vou fechar logo esse livro. Eu vou voltar pra cidade. Não vou nem tentar novamente. Ele vai voltar pro início do primeiro nível. Eu já perdi o item pra caralho. Mas beleza, valeu.